De novo, Carlos Taiti aqui do A Samurai Açaí, o melhor açaí de toda a região. Estamos hoje preparando aqui esse pote e vamos estar colocando aqui o melhor amendoim torrado de toda a zona cerealista aqui de São Paulo, ó, mais essa qualidade para o nosso cliente. Olha só, todo colocado aqui, hermeticamente fechado, olha só, essa é a qualidade. O que mais nós vamos trazer? Olha só nesse outro, nós iremos estar abrindo aqui também, olha só. Olha só, esse aqui é o flocos, flocos, tá? Estaremos colocando aqui também, olha só, você deu o zoom aqui, mostrando aqui caindo, zoom, isso, você tem que dar o zoom aqui, ó, na hora de cair, tá? Ó, mais um produto de excelente qualidade, estamos esperando o seu pedido para ser realizado. Mais uma vez, Samurai Açaí Delivery, faça já o seu pedido. Número no WhatsApp, aqui embaixo, tá? Aí!